Tudo é a força do hábito, se você mantém sempre um comportamento de reclamar, você acaba reclamando sempre, a força do hábito é aquilo que você faz constantemente aí, a gente tende a gerar expectativas, os atletas aí geraram muitas expectativas, se frustraram, você que é empreendedor gera muitas expectativas no início, no término de uma crise, o final da crise, início da crise, gera frustração, a frustração parte dessa expectativa, que é aquela coisa que você quer demais, tem a fala da minha Beca Andrade falando que ela não gera expectativas, simplesmente mergulha na situação, naquele ambiente, naquela atmosfera, naquele dentro de si próprio e vai fazendo o Cielo, o nadador das Olimpíadas anteriores, Cielo, aquele que bate nos peitos, ele falou na entrevista que faz isso porque é uma forma de parar o pensamento, o nosso pensamento é muito tagarela, ele fica debatendo demais com as ideias, confrontando, fazendo comparações, competindo, medindo e quando você faz isso, o desgaste é muito grande, que você entre numa competição, participe de uma competição, participe de uma prova, de um concurso, dando o seu melhor, sem calibrar demais a expectativa, a chance, né, de ser ou não ser, vai ser assim, vai ser assado, o Cielo e Neste vai ser assim, vai ser assado e conversa demais, perde o sabor, o alimento perde o sabor, o encontro perde o sabor, a festa perde o sabor, a expectativa daquele dinheiro que você vai ganhar em uma herança, por exemplo, você perde o sabor também, que você imagina que aquilo tudo, depois é metade, depois acaba mais rápido, tudo que você fica tagarelando dentro da cabeça, comparando, medindo com a fita, comparando ali e medindo e competindo, é um desgaste muito grande, então é a força do hábito, é a força do que você faz que te dá essa excelência de comportamento, então focar em outros tipos de comportamento, que é o desacelerar, descompromissar, desapegar, que é muito simples, tudo é muito simples na teoria, mas na prática é uma teoria totalmente e completamente diferente, desapegar, se soltar, tudo é muito transitório, a medalha é transitória, a derrota é transitória, a alegria é transitória, a tristeza é transitória, tudo é passageiro, a vida é transitória, estar no presente é o seu maior compromisso, viveu aqui agora, que é o seu maior compromisso de estar bem com você, na sua saúde psíquica e fisiológica, então quando você se controla esses impulsos, essa respiração acelerada, esse pensamento barulhento, esse símbolo do pensamento acelerado, faz com que você se prejudique e o rendimento cai bastante, até o namoro, aquela paquera, se você vai ter encontro com uma pessoa e gera muita expectativa, você vai falhar nas suas linguagens, nas suas comunicações e em toda a sua performance, tudo que você quer performar, que você já pensa no início, no final, como é que vai ser, tem que ser assim, tem que ser assado, vai se frustrar, vai se dar mal, vai ficar angustiado e isso para recuperar, leva muito tempo, a frustração, então lidar com não calibrar demais essas expectativas, sim, tem que ter expectativa, a ansiedade existe, você quer melhorar, você tem empenho, você tem um objetivo, mas não superdimensionar essa coisa que você quer tanto, que você deseja tanto, vou chegar lá, onde é que é esse lar? Você vai na direção do horizonte, é quando você mais aproxima do horizonte, mais a distancia de você, é como aquela bola que você coloca na piscina e quanto mais você corre atrás dela, ela foge de você, é como aquela borboleta que você quer tanto e quanto mais tenta pegá-la, ela distancia de você, quando você constrói ali o seu jardim e começa a curtir esse jardim, descontrai, desliga a tensão, a borboleta vem nos seus ombros, a bola vem na sua direção, a medalha vem no seu pescoço, o trofé vem na sua mão e tudo começa a fluir de uma forma melhor, o namoro, o casamento, o empreendimento e sim, descolar, ficar descolado, desprender dessas coisas tudo, é o seu maior desafio, o seu maior desafio é você lidar com situações também difíceis, tirar desses muito difíceis também crescimentos, aprimoramento, você nunca perde, se você perde, você ganha experiência, se você ganha vitória, aplausos, contemplação das pessoas, que você tire frutos de tudo, passa do seu limão, a limonada, a madureza, sempre é tempo de descolar, ficar descolado, desapegar e ser muito mais feliz no aqui e no agora, eu sou o Demi Borges, publicidade, doutor publicitário aqui do Guaraduiz, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratório e pesquisador da Bumana, palestrante motivacional de auto-performance, eu sou o autodidata, gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, e é Zezé, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma